Olá a todos, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Bolsa em Ação. Hoje a ação escolhida é a ação dos CTT e vamos analisar então os resultados do 4 trimestres e tentar perceber para onde é que a empresa vai e claro fazer uma análise de preço, uma análise fundamental e uma análise técnica. Muito bem, então temos aqui a nossa análise, vamos lá então começar aqui pela informação geral da empresa, ou seja, estamos a falar então de uma empresa com uma capitalização bolsista de 601,56 milhões de euros, uma empresa pequena, mas que no contexto português acaba por ser grande. O dividendo nesta altura está na zona dos 2,99 da dividend yield, assumindo que o dividendo é o mesmo do ano passado, pode haver alterações, eles estão até a fazer aqui alterações, já sabemos que é um setor ligado aos transportes, aos correios, aos bancos, o desempenho está forte, notem que o desempenho desde o início do ano aqui nas ações está em 19,63% e o desempenho a 6 meses está nos 24,44%. Já o PSI está com uma performance fraca, na ordem então dos 2,51% e um desempenho de 3,25%. Portanto, reparem que o CTT é uma empresa que está a puxar o índice, embora seja uma empresa pequena, não tem grande peso sobre o índice. Continuando, aqui algumas informações gerais, o preço nesta altura está nos 4,18%, o free flow está nos 8,11%, portanto tem um free flow bastante elevado, significa que não há grandes investidores a controlar todas as ações da empresa. O que é que nós podemos ver aqui? O price earnings ratio está nos 9,8%, o forward está nos 10,6%, os retornos também estão em linha com o que nós falámos agora e também os crescimentos ao longo do tempo. Tem um current ratio de 0,6%, ou seja, a relação em ativos correntes e passivos correntes. E vemos que o crescimento das receitas aqui ao longo do tempo atinge novos máximos e o net income também. Portanto, temos aqui, o que aconteceu? Temos as receitas e o net income a atingir máximos históricos da empresa. A net margin, há aqui alguma divisão porque se considerarmos a empresa no total ou considerarmos apenas a parte tirando o banco, a net margin varia. O que é que temos que tirar aqui dos últimos resultados? Notem que, eu vou tirar aqui a câmera para se conseguir ver, notem que o banco apresentou aqui um aumento de 39,6 milhões, ou seja, mais 10% face ao mesmo período do ano passado e, se olhássemos para o EBIT, também subiu 7,3 milhões. Vocês não conseguem ver na imagem. E, no caso, então, o que é que nós conseguimos ver? Ver que o banco subiu 10,2% e qual é que foi a outra métrica que também subiu imenso? Foi o express em encomendas. Portanto, a vertente do express em encomendas foi a mais relevante de todas desta vez. Ao contrário do que aconteceu no passado, lembram-se que eu falava a dizer que, sendo uns correios de Portugal, a parte dos correios cada vez parecia ser menos relevante, mas a parte do express em encomendas tem vindo aqui a crescer e a dar aqui uma grande nota e uma subida, se reparem no EBIT, em relação ao mesmo período do ano passado, estamos a falar de um crescimento de 103,6%. O que é imenso. Portanto, voltando aqui a pôr a câmara, o que é que nós vemos? Aqui nos rendimentos também operacionais a subirem bastante, ou seja, 10,6%. Em relação aqui a 2023 também subiram 8,7%. Já o EBIT recorrente também aqui no último trimestre a ser um bocado mais fraco. Portanto, veem aqui as métricas que mais subiram. Banco CTT, express em encomendas e depois os serviços financeiros, já não estão tão fortes. Continuando. Aqui, mais uma vez, conseguimos ver os crescimentos dos express em encomendas ao longo do tempo. E veem que estamos a bater aqui em cada trimestre sempre a subirem, em relação ao ano anterior, portanto, de 2022 para 2023. Isto é bastante relevante. Portanto, a parte do e-commerce tem sido o grande impulsionador dos express em encomendas. E os CTT aqui aproveitarem bem essa questão. Depois, se olharmos aqui no crescimento sustentado de depósitos e volumes de crédito, o que é que conseguimos ver? Ver que os depósitos dos clientes aumentou substancialmente. E aqui conseguimos... Cada barra destas que estão aqui a ver é dezembro de 2021, dezembro de 2022 e dezembro de 2023. E estamos a ver, então, um aumento face ao mesmo período do ano passado de 37,7%. No caso, então, dos volumes de crédito automóvel também dispararam 13,2%. E, no caso, então, dos volumes de crédito à habitação também subiram 10,5%. Portanto, veem que o banco está a conseguir captar muito mais depósitos e também está a conseguir fazer muitos mais créditos. E, claro, isso é muito bom para o banco, até porque os custos com os depósitos são bastante baixos em relação às taxas de juros aplicadas nos créditos. Portanto, aqui um lucro forte. Depois, os serviços financeiros, esses, caíram forte. Reparem que, ao longo do tempo, o que aconteceu? Por exemplo, com a questão dos certificados de aforro, ou aqui uma corrida aos certificados de aforro no ano passado, e agora caiu 62%, aqui também 62%, e aqui 68%. Portanto, veem que tudo o que é ligado aos serviços financeiros caiu a pique. Portanto, os CTT aqui a serem penalizados nessa parte, que tinha sido uma componente até bastante interessante no ano de 2022. E, reparem, deixem-me só aqui alterar outra vez a câmera para conseguirem ver. Mas, mais uma vez aqui, a margem é cair muito forte. Depois, olhando aqui então para o resumo, o que é que vemos? Vemos que os pré-encomendas aumentam então 39,8% dos rendimentos, e o banco também quer aumentar 3,7%. As outras componentes deterioraram-se, mas o total é positivo, não é? Aqui nos 269,8%, comparando aqui com os 243,8%. Aqui temos também a distribuição dos rendimentos operacionais, 958,2%, um aumento de 8,7% face ao mesmo período do ano passado. E este é ao longo do ano todo, exatamente aqui é só do quarto trimestre. Reparem, isto é o quarto trimestre, este é ao longo do ano todo, portanto, no ano todo, mesmo assim os serviços financeiros de retalho ainda conseguiram aumentar 3,4%, e que o meu ainda é 6,4%. Já o Correio e outros, que ainda é grande componente, caiu neste bolo, e o Expresso e Encomendas é que subiu 31,5%, e agora equivale a 34,6%. Depois, na matéria de dividendos, o que é que conseguimos ver aqui? Notem, então, que o dividendo que foi proposto na Assembleia Geral de Acionistas para abril de 2084, será de 0,17 cêntimos, para este próximo ano, e o que é que conseguimos ver? Ver aqui os anos anteriores, vemos que as dividendos de USTAR estavam entre os 3,4% e os 4,9%, e os payout ratios de 35% no último, no entanto, a empresa espera conseguir pagar 50%, chegar aos 50% do lucro líquido, e isso seria interessante para os acionistas. O montante de recompra de ações também é para cair este ano, passar então para os 20 milhões de euros, em vez dos 21,6 que aconteceu em 2022. Depois, no crescimento das receitas, eles prevêem que o crescimento das receitas continue para 2024 e 2025, portanto, entre os 6% a 13%, entre o 2004 e 2025, e no caso do EBIT recorrente, também termos aqui algumas subidas, chegar aos 88 milhões no próximo ano, pelo menos, e depois aos 100 e 120 milhões. Notem que as receitas continuam, os correios a ser o mais relevante. Depois, em relação ao futuro, os CTT acham que o e-commerce, a expansão do e-commerce, dá potencial para que Portugal, o mercado português, e mesmo o mercado da Península Ibérica, continue a subir, e eles prevêem que a parte, então, do Expresso Encomendas, vá continuar a subir, e que eles vão conseguir aumentar, então, os seus lucros e as suas receitas, a partir disso. Na parte da dívida, o que é que nós temos que falar da parte da dívida? Notem que a parte da caixa, ou seja, os Cashing Equivalents, subiram, mas há aqui uma questão que temos que falar, que é a dívida de curto prazo e de longo prazo, que cresceu 73,1 milhões. Isso é somente devido ao efeito conjugado da redução dos passivos de locação, ou seja, houve duas reduções de passivos, um de 7,6 milhões e um de 14,1 milhões, mas, ao mesmo tempo, houve pedidos, então, de crédito, aqui papel comercial de 34,9 milhões, e financiamento de curto prazo de 60 milhões. Portanto, aumentaram, assim, as dívidas, principalmente de curto prazo, em 73,1 milhões, e depois já iremos ver na métrica da NetDevite. Olhando, então, para os resultados financeiros gerais, o que é que vemos? Vemos, então, que as revenues adicionam aqui um crescimento de 5,96 face ao trimestre anterior, as margens operacionais, então, caíram a pique, e isto também é derivado da questão dos serviços financeiros, portanto, não olhem para esta vertente, aqui não interessa, vou até tirar aqui a câmera para conseguirem ver outra vez, o EBITDA descolindo e os Joula Items, então, também aqui a subir, e o NetIncome aqui atingindo, então, um nube máximo com crescimentos impressionantes, não é? De 173% e 208%, face ao mesmo período de passado e face ao último quarter, e o Equity também aqui a subir, e na questão, então, da NetDevite, aí sim houve aqui uma deterioração forte, não é? com os aumentos das dívidas. É só que esta NetDevite também está aqui a incluir alguns valores do banco, o que pode acabar por ser irrealista, este valor. Portanto, não liguem só este valor, o que nos interessa é que as dívidas aumentaram nos 73 milhões. Continuando, a expectativa dos próximos resultados para 2 de maio de 2024, orneio-se para 0.09, e receitas, então, de 240 milhões. Em relação, então, aqui à análise técnica, o que é que nós conseguimos ver? Vimos que o preço estava aqui muito lateral na altura de 2021, depois ele caiu forte em 2022, fez aqui uma espécie do HES invertido, disparou, e depois lateralizou este tempo todo, não é? Ou seja, desde o início de 2023 até agora que o preço andava aqui lateral, e agora sim, vimos aqui um breakout a acontecer na altura dos resultados da empresa, uma explosão muito forte, muito volume, e um price action muito interessante, portanto, nesta altura estamos aqui na resistência dos 4.14, 4.16, e quebrando esta linha tendência e quebrando esta resistência que está a acontecer agora, as ações têm espaço, então, para disparar mais e chegar à zona dos 4.95. Claro que poderá haver aqui correções de curto prazo, também não sabemos como é que vão ser os dividendos, e claro que se as ações voltarem para baixo dos 3.76, isso será um péssimo sinal e poderemos ter então quedas mais fortes. Em relação aos fatores a reter, em relação à última análise, receitas estagnadas, margens a subir, net incam a subir, equidade crescente, neta está a melhorar, a receita gerada por testemunidade tinha sido crucial. Isto foi o que nós falamos então em 28 de 6 de 2023, quando fizemos a nossa análise aos 70, entretanto nesta análise então o que é que nós temos que tirar, que as receitas estão a melhorar e estão muito fortes, os lucros então explodiram, as margens caíram então substancialmente, o aumento é expressivo na parte então das encomendas e do expresso, aumento então da dívida líquida, isto foi um mau sinal, teremos que estar atentos à parte então da dívida no futuro, press action então muito forte, suporte na zona então dos 3.66 e possibilidade então de um novo breakout na zona dos 4,16€. Muito bem, é isto, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e que vos esteja útil, não se esqueçam então de comentar com a ação que gostariam que seja analisada e desejo a todos ótimos negócios, tudo de bom, muito obrigado. e aí e aí Tchau, tchau.